Papo Acadêmico! Aqui para falar hoje tem a honra de apresentar a professora Graciela Sanjuta, que é psicóloga e coordenadora do curso de psicologia do Unibrasil e vem falar conosco aqui sobre um pouco sobre saúde mental e tal, nesses dias difíceis que todos estamos passando. Daí, professora, tudo bem? Olá, Kleber! Olá a todos e a todas que estão nos escutando. Fico muito contente aqui de poder falar com vocês. Eu trazei uma mensagem de esperança e tentar provocá-los no sentido de pensar em possibilidades sobre cuidados em termos de saúde geral e saúde mental. Legal! Convidamos a professora Graciela para falar um pouco. Eu sei que nesse momento, professora, tudo acaba mudando, as pessoas acabam saindo da rotina do seu dia a dia e ela acaba mudando, muitas vezes, o fato de você mudar a rotina se muda também um pouco da tua cabeça. Queria que a professora falasse para nós como é que funciona essa mudança tão abrupta, assim, tão inesperada na vida das pessoas, professora. Se fosse para usar um emotion no momento para descrever como todos estão se sentindo, incluindo eu aqui, psicóloga, psicóloga, com anos de psicoterapia, mas também em processo de aprendizagem, eu usaria aquele emotion do cabeça para baixo. Então, de um momento para o outro, para o outro, ficou escancarado questões que são da nossa existência, mas que até então, no cotidiano, nós não pensamos, nós precisamos negar até para manter o maior equilíbrio psíquico, que é, não há garantias, não há controle, nós somos seres finitos e frágeis, não potentes. E no cotidiano, nós firmamos uma lógica de funcionamento, funcionamento nosso, no sentido de controlar, de ter poder sobre tudo, poder sobre a natureza, tentar estabelecer controles diários de uma rotina, de uma organização, então nós estamos com todo o ruído, com um chão que se abriu e não se organizando a partir de tudo isso. E você, Kleber, toca em algo importante, que nós temos toda uma série de atividades previstas, rotineiras, organizadas, que nos traziam uma sensação de organização e essa organização da vida é importante também para a nossa organização psíquica. E de uma hora para a outra, somos demandados a um novo modo de nos organizarmos na vida, de organizarmos a nossa rotina. E isso desacomoda de maneira muito importante. E cada um tem uma maneira de suportar essa situação de isolamento no domicílio, isolamento no lar. E não necessariamente de isolamento emocional. Porque as pessoas fazem uso das atividades do dia a dia, alguns na sua rotina de atividade física, alguns nos contatos sociais, em ambientes de convívio, no trabalho e outros ambientes, como estratégias para lidar com a sua ansiedade, estratégias para lidar com o doído da vida, até para não ficar escancarado todo o tempo, essa nossa condição humana, que agora está aí muito explícita, que é do não controle, que é das não garantias. E temos ainda alguns desafios. Eu estou escutando e aqui, numa possibilidade de dialogar com muitas pessoas, numa rede importante de apoio emocional e nos ajudando. E o que eu percebo? Que está incomodando muito diversas famílias. Uma demanda e um desafio por estarem muito próximos dentro de um espaço, que é o espaço do lar, com suas restrições físicas. E por muito tempo. As pessoas tinham rotinas que elas dividiam o mesmo espaço, mas ocupavam o mesmo espaço, como a sala de uma casa, ou até o espaço para refeições, em momentos até raramente, até raros. E agora todos são convidados a estar numa mesma mesa, para searem juntos, almoçarem juntos, jantarem juntos, num sofá para dividir um espaço, dividir a televisão, ou no mesmo espaço, com todos os desafios de cuidado. Eu tenho percebido, de modo bem marcante, no meu convívio, as pessoas que estão me relatando os seus ruídos, desde diferentes gerações convivendo numa mesma casa, e enfrentando ou enxergando diferente o que está acontecendo. Então, jovens... Surgem bastante piadinhas, professora, e... É mais que normal que num tempo desse, muitas pessoas ociosas fiquem fazendo piadinhas, mas algumas piadinhas até têm um fundo de verdade. Como, por exemplo, é bem capaz que esse período seja um período onde aconteça muito, por exemplo, divórcios, onde aconteçam muitas brigas entre pais e filhos, justamente por isso, porque não estavam acostumados a conviver tanto tempo junto e tão perto, e de repente passa aí a ter que conviver 15 dias grudado dentro de um ambiente aí de 50 metros quadrados, alguns, né? Outros mais, mas enfim, essa proximidade meio obrigatória, né, professora? Intenso. Primeiro eu digo assim, que as piadas, elas são também possibilidades de expressão, e eu acho que o humor traz uma leveza para as situações. Acho que isso é muito positivo, os memes, as brincadeiras, como agora finalmente o marido está conhecendo a mulher, a mulher está conhecendo o marido, ou a mãe sabe quem é o seu filho. Conta muito desse momento. E é bom que se possa falar disso. O Gil Vicente, que é um clássico, é da literatura, ele falava rindo a gente corrige os costumes. Então, podendo falar disso, a gente vai pensando em novas possibilidades de lugares. O que seria agora, nesse contexto, nós conhecermos o nosso filho, e conflitos que surgem, que o nosso filho, ele quer seguir podendo sair, ele quer seguir podendo ir até o mercado como se nada estivesse acontecendo, se tivesse possibilidade de encontros, de amigos, em bares, em shoppings. Ele não suporta, ele é diferente de nós, não entende esse desafio que nós estamos com nossos cuidados mais velhos, estão numa situação mais desfavorável, e ele segue querendo negar o que está acontecendo, até porque é muito insuportável para um adolescente, que está no ápice da construção de uma fantasia, de superpotência, de super-herói, lidar com uma restrição e com uma localização de que a vida é finita e de que os pais também são finitos, de que em alguns momentos eles podem partir. Maridos e esposas em conflitos conjugais já prévios, e que agora precisam encontrar uma maneira de comunicarem-se, de dividirem espaços, de combinarem formas de relacionamento e de convívio e de regras para a segurança de todos. Pais que estão trabalhando em casa, que precisam localizar tempo de trabalho e tempo de não trabalho, e que estão sendo demandados a entrarem com maior frequência e maior intensidade de investimento nos seus filhos, que antes estavam com uma dedicação maior, ou de babás, ou da própria escola, e com crianças que estão recebendo informações. A criança está escutando o vídeo que o pai escuta várias vezes ao longo do dia falando de coronavírus, de covid-19, eles estão escutando os áudios que vêm de pessoas sexiosas, o convívio desses pais. Então, as crianças estão em um ambiente também de isolamento, em termos de local, e precisando mais do que nunca desse amparo, desse apoio, e com pais que não sabem o que é estar com seus filhos, muitos deles, por muito tempo, e outros não sabem estar nesse espaço mais fechado. Tanto é que é muito bacana o que está circulando aí em grupos de mães, grupos de pais, grupos de Facebook, Instagram, sobre possibilidade de brincadeira, como circulou nesses últimos dias dos chineses, que já nos ensinam como adaptar o ambiente do lar para desenvolver uma série de atividades, circuitos com desafios para eles, para toda a família envolvida. Então, acho que o caminho é mesmo uma inventividade e uma disponibilidade para esse novo lugar. É também uma grande possibilidade. dos pais, que até então não conseguiam se organizar para estarem tanto com o seu filho, também porque são pressionados para trabalharem muito, para darem conta de demandas, para oferecerem o mínimo financeiramente, para os seus filhos manterem aí um padrão mínimo dentro de uma lógica capitalista que nós vivemos. Mas agora eles são confrontados e convidados e oportunizados a olhar, a olhar mais, a estarem juntos, e quem sabe, a redescobrirem esse prazer de estar com crianças e até de brincar. Porque quando a gente se entrega, a gente percebe que é de uma possibilidade de relaxamento, de leveza, de extravasar, de redescobrir a criança que existe em nós, que está adormecida e fechada com tantas demandas da vida, especialmente as profissionais. Então, tudo isso, ele acaba trazendo também um lado positivo, né? Eu entendo que sim, entendo que sim. A gente começa a refletir sobre algumas coisas, e isso é legal. Nem tudo são flores e também nem tudo é nebulosidade. Eu acho que a gente consegue tirar coisas boas de uma situação como essa, né, professora? Exatamente. Eu até acho que é uma estratégia muito importante e bacana desse momento, em termos de resiliência. Resiliência é a capacidade da gente fazer de vários limões, uma deliciosa limonada. Eu falo até laranjada, eu sou conhecida como alguém muito otimista, realmente sou dessa característica. Eu acho que algo muito protetivo agora é nós tentarmos traduzir o que que o universo, o que que a vida, o que está sendo endereçado a mim enquanto possibilidade de crescimento, possibilidade de aprendizado individualmente e dentro do grupo que eu participo. O que é essa viabilidade agora estranha, que me deixa de cabeça para baixo, mas que eu posso traduzir em algo com sentido e entender que enquanto sujeito individual, enquanto grupo comunitário, as pessoas que fazem parte do meu trabalho, incluindo a minha liderança, os meus colegas de estudo, no caso dos universitários, no meu grupo familiar, o que que eu posso levar de todo esse desafio agora e me fará alguém melhor no mundo, melhor na vida. Acho que a gente tem que pensar nessa perspectiva maior da nossa existência, nesse sentido da nossa existência. Bacana, professora. Como saída, para alimentar o otimismo. Existe mais ou menos assim um tempo, um período onde esse confinamento que não foi obviamente escolhido por ninguém, ele foi forçado, ele tem um tempo em que ele... Acredito que no começo, ah, tudo é legal, entramos de férias, vamos ficar em casa e tal. Tem um tempo, um padrão assim de tempo que a partir de um certo dia ou de um certo tempo, ele começa realmente a incomodar psicologicamente as pessoas? Quando nós falamos de pessoas, de emoções, sentimentos, subjetividades, nós estamos sempre tocando na questão que é do cada caso, de como é para cada um, de como cada um se sente, como cada um suporta e passa muito também pelos vários arranjos familiares. Quem são essas pessoas que estão conosco a maior parte do tempo? Uma das situações que mais me preocupam são as pessoas que estão, de fato, totalmente sozinhas. Eu me lembro até do filme O Náufrago. Todos os pais de vocês já assistiram. Que diante daquela situação de isolamento extremo, no caso, O Náufrago não me lembro mais o nome do personagem, mas ele criou o Wilson, que está até acontecendo piadinhas aí, gente transformando papel higiênico que comprou no personagem Wilson. Então, isso mostra o quanto isso marca em nós a nossa necessidade, nossa condição, que a gente chama de neotênica. Nós somos precisados do outro, a gente precisa de socialização, a gente precisa do outro para realizar nossas necessidades em especiais, sociais e emocionais. e como cada um vai suportar isso, o quanto vai suportar, passa pelos recursos intrapessoais, passa por como estão essas relações interpessoais, tanto com aqueles que estão diretamente no convívio, eu digo fisicamente, como também a nossa rede de relacionamentos virtual, porque eu acho que isso também é um fator muito protetivo. Conversarmos via WhatsApp, via áudios, ou mesmo conectados via vídeos, WhatsApp, Zoom, com pessoas, estarmos realmente entendendo que tem pessoas que se importam com nós mesmos, então, conosco, né? Uma rede, criar essa rede de proteção emocional. Entendi. Os estudos apontam que é um fator essencial. Eu entendo que outra angústia, outro duído imenso que está para boa parte das pessoas que eu converso é o não saber sobre o futuro, é o não saber do ponto de vista de como vai estar a saúde ou se vai estar aqui ao meu lado as pessoas que eu mais amo, avós, pais, irmãos, amigos queridos, mas uma outra questão também, como vai ficar a nossa situação financeira, o nosso trabalho depois de tudo isso. A preocupação que depois que se resolver a questão do Covid-19 vem o impacto econômico em termos de empregabilidade do Covid-19. Então, isso angustia muito. Então, quem está em casa e é, por exemplo, autônomo, está sem trabalhar, que entrada que essa pessoa vai ter de dinheiro para cuidar das suas necessidades? E tem muitas dessas pessoas que estão até se expondo e seguindo trabalhando, fazendo entregas, que eles não têm essa possibilidade. Escutei angústia de alunos que os pais são feirantes, todas as atividades e as feiras estão canceladas. Então, é algo também muito marcante. Mas, por outro lado, eu vejo também pessoas criando estratégias de seguirem vendendo. Desde feirantes de verduras que anunciaram o preço das suas verduras que estão entregando, eles têm o seu risco na entrega, mas eles encontraram um caminho que é não deixar o seu espaço todo o tempo aberto com entrada de muitas pessoas. A pessoa que vende na feira produtos orgânicos, estão também divulgando entre as pessoas para que possam comprar. Várias iniciativas nesse sentido. De qualquer maneira, tem um risco na entrega, é preciso cuidarmos dessa recepção, dessas pessoas no nosso ambiente. Gostaria até de escutar alguém dizendo, quem sabe convidamos alguém de um outro curso para falar sobre os riscos de irmos até um local comprar ou da entrega. Por exemplo, verduras. Quando corremos mais risco? Se vamos até o mercadinho da esquina ou se compramos? Ótimo tema, hein? Eu tô bem curiosa. Eu tô tentando decidir. Entendi. Se é preferível eu pedir via delivery ou é preferível eu mesmo ir no mercado comprar verdura? Qual que corre menos riscos hoje, né? Legal? Ou própria farmácia. Ou eu comprei um remédio de manipulação. Eu pedi que entregasse na minha casa. Eu iria buscar. Tá demorando um pouco para a gente entregar, mas eu me senti mais segura. Será que de fato eu estou correndo menos risco? ou depende também do meu procedimento como eu vou até a portaria do meu prédio? Então, assim, acho que temos muito aí a aprender como comunidade com os especialistas. É um grande desafio que é comunitário. Sim, eu tenho uma preocupação e até não vi muita gente falando sobre isso. Pode ser que eu também não tenha assistido algum canal que tenha falado sobre isso ou mesmo lido na internet sobre isso. Se na Europa lá onde começou na verdade começou na China mas depois na sequência veio a Europa com a Itália e tal se esses confinamentos eles chegaram a interferir por exemplo numa taxa sei lá de suicídio por exemplo. Nós estamos muito preocupados. Eu não discuto sobre isso. Nós podemos até tentar buscar essas informações e apresentar no próximo programa. Porque assim a gente sabe que tem por exemplo nesse mundo tem de tudo. Então a gente sabe que tem pessoas que são viciadas em álcool viciadas em droga viciadas em trabalho isso também me preocupa muito. Viciadas em são vários vícios tanto os bons quanto os ruins e de repente ele fica da noite para o dia cerceado daquele vício sem um sem um preparo para isso sem um acompanhamento E tem um concorrente também porque no dia a dia ele tem concorrente pode ser que ele também gosta de fazer atividade física pode ser que também ele gosta de estar com os amigos que não curtem álcool e outras drogas e agora quais são os concorrentes? Exato então eu tenho uma preocupação sobre isso e não vi não vi realmente ninguém falando se isso aumentou ou não aumentou ou pode aumentar ou não pode aumentar Eu acho que é uma pesquisa importante e podemos talvez convidar para o próximo programa algum professor da psicologia para buscar o que foi produzido acho que ainda não devemos ter muitos estudos científicos mas talvez alguns dados epidemiológicos já organizados o que aconteceu nesses outros países embora esteja recente em relação a tentativas de suicídio e de fato ter ido a óbito a partir de uma situação de ato suicida isso tem me incomodado muito os dois pontos que você levanta e não só a mim conversando com vários colegas meus clínicos da psicologia clínica eles estão de maneira importante com esse receio e aí eu até trago um ponto que é para situações de crise e emergência no momento da crise do ato de suicídio não é recomendado os profissionais da psicologia fazerem o atendimento via atendimento virtual ah sim para outros casos os profissionais da psicologia estão à disposição e podem na maior parte das circunstâncias nesse caso é recomendado encaminhar para uma situação de atendimento presencial e eu tenho pensado qual é esse atendimento presencial que está funcionando agora em Curitiba será que é o CAPSI no caso se são crianças e adolescentes é algo que também a gente pode esbravar acho que tem uma professora que pode nos ajudar a saber mais desses detalhes para onde fazer os encaminhamentos dessas situações pontuais legal então já fica então a dica para a professora conseguir o professor para sim já está combinado já até pensei e trazendo durante essa semana mais informações sobre isso e para quem então está em casa seja com familiares ou ele mesmo quais são as recomendações então professora para a gente manter esses dias de confinamento mais leves menos pesados mais agradáveis seja ele para quem está um pouco mais sozinho ou até sozinho ou para quem está com muita gente em casa qual que seria as melhores recomendações professora primeiro eu diria assim como no campo da subjetividade dos sentimentos cada um que sabe de fato o que vale para si até pelas suas características eu vou trazer uma lista de possibilidades para cada um desbravar alguns aspectos até mais amplos para cada um refletir refletir e localizar eu gosto muito de uma fala de um médico e psiquiatra francês psicanalista também que ele diz assim o que é do lado da saúde e da saúde mental o De Jours ele diz é quando ter esperança é possível então algo que eu trago é alimentar esperança e olhar para uma característica que é da existência humana de que existe alternância das situações favoráveis e desfavoráveis que é o princípio da alternância da não permanência e a partir disso ter alimentada essa esperança acho que em alguns casos até movimentar um pouco da imaginação que é um outro caminho da fantasia projetar mesmo cenas e deixar que o pensamento vá para cenas futuras e que traga algo de prazeroso de otimismo uma imagem de estar brincando no parque com os filhos uma imagem de estar caminhando de mãos dadas com a namorada indo até um barzinho que foi um marco especial aí na trajetória dele então acho que a gente tem que cultivar essa esperança alimentar essa mudança do cenário desfavorável para o favorável até porque a nossa história no sentido mais amplo da história da humanidade como a nossa história de vida nos conta nunca ficou tudo tão ruim a gente vai da bad pra well da well pra bad e assim segue a vida então entendo o que é fazer essa movimentação confiança na alternância cuidarmos das nossas relações íntimas e que estão íntimas intensas ao extremo pela frequência e pela distância que estamos dessas pessoas do cotidiano nossos pais dos nossos irmãos dos nossos filhos do marido da esposa e aí por diante e podermos localizar que todos estamos em sofrimento é de um duído imenso essa situação nova por tudo que eu já havia comentado de imprevisibilidade por tudo que eu havia comentado das atividades que usávamos no dia a dia pra dar jeito na nossa angústia na nossa ansiedade que agora não temos mais essas possibilidades embora possamos inventar então compartilhar sentimentos eu hoje não estou bem eu hoje estou bem quem sabe assim como brincam e fazem das empresas o quadrinho das emoções cada um passa e diz como está sorridente triste irritado animado desanimado isso já localiza pro outro o modo como nós vamos chegar e que vai funcionar melhor e é bom que todos possam dizer eu estou hoje irritado se é isso triste desesperançoso poderem chorar e os demais acolherem e as pessoas vão estar em diferentes dias em diferentes posições aquele mais alegre do dia ampara mais gera otimismo no que está mais triste no que está mais triste e irritado no outro dia vai ser esse que vai dar o suporte eu acho que a família tem esse papel importante ou entre amigos alguns estão com amigos nos seus espaços de repúblicas de moradias de estudantes então amparem uns aos outros essa é uma ideia importante outro usar tecnologia para poderem estar perto se conectarem nesse momento a tecnologia pode ser usada de maneira muito favorável nem estamos falando mais nos abusivos de tecnologias de tanto que estamos precisando delas nesse momento ideias que eu escutei bacanas de estudantes fazer videoconferência para cantar parabéns para o amigo com direito a bolo e tudo ontem eu acompanhava uma amiga que está na Holanda em Rotterdam que passava o aniversário ela organizou ela encomendou doce ela encomendou cupcake ela se vestiu de maneira alegre com batom vermelho com aço no cabelo estava linda fazendo as videoconferências tirando foto com todo mundo que fazia contato eu acho que tem maneiras resilientes vamos dizer mais otimistas de encararmos as adversidades eu ainda digo que agora estamos numa possibilidade importante de exercitarmos também a compaixão com nós mesmos às vezes nós somos muito generosos com o outro mas nós ficamos sempre nos culpando porque não fomos o impecável tolerarmos eu saí eu saí num dia que eu acho que eu deveria sair estou colocando agora meu pai em risco fico me torturando todo o tempo ninguém faz isso com a intenção de machucar as pessoas que mais amam acho que a gente tem que ter autocompaixão também exercitar essa compaixão com o outro generosidade ou se colocar no lugar do outro pra mim a situação tá diferente como você diz você é uma pessoa que fica bem mais isolado de contato físico pra outros é muito insuportável eles ficam no limite alguns precisam de ambientes abertos alguns estão no limite em suas atividades físicas que são extravasamento para raiva para agressividade e vão precisar encontrar maneiras de incluir isso dentro do seu espaço restrito do lar em isolamento a gente pode estar muito irritado por isso e eu empaticamente posso me colocar no lugar dele de como é estar naquele corpinho naquela com aquela subjetividade passando por tudo isso não é da mesma maneira que é pra mim é um exercício de empatia e de flexibilizar o jeito de olhar para a situação existem muitas maneiras de olhar um mesmo aspecto uma mesma vivência acho que ajuda de maneira importante e temos falado muito também no campo da psicologia da importância de termos uma comunicação assertiva seria o que é a comunicação assertiva não é a comunicação certa ou errada nós podemos expressar incômodo desagrado aborrecimento tristeza mas considerando que eu tenho meu direito interpessoal e o outro também tem eu vou encontrar o melhor momento a maneira mais apropriada de dizer uma situação que está sendo comum pais dizerem para filhos especialmente adolescentes eu não estou gostando que você está saindo de casa chega e não vai direto cuidar da sua higiene tomar um banho ou passar álcool gel isso precisa ser falado mas tem maneiras diferentes de dizer isso para que o outro escute e de modo a manter a qualidade das relações e eu gostaria também de falar em especial para os garotos para os homens para os senhores idosos para trabalharem de maneira importante pela questão de equidade de gênero de papel social de homens e mulheres flexíveis então homens as mulheres hoje também são provedoras de maneira importante eu tenho recebido reclamações de muitas amigas de que estão entendendo que todas as demandas piores da quarentena só restritas às mulheres por que não ajudar na preparação da refeição por que não ajudar com a lousa por que não cuidar da higiene da casa da limpeza da casa aí eu me lembrei para falar disso quando eu falava da comunicação assertiva eu acho que não precisa ir para um grande confronto tem a possibilidade da mulher olhar nos olhos e dizer amor essa fase está difícil para todo mundo você viu como está pesado o meu trabalho estou tendo que aprender a trabalhar por tecnologia o que até então não era uma questão e eu não estou preparada ainda para isso os meninos passam gritando e eu preciso me ver com tudo eu queria como você dar um pouco mais suporte vamos combinar o que fica para mim o que fica para você como desafio não tem maneiras assertivas de negociar a divisão de tarefas mas isso precisa ser pensado e falado legal professora ao contrário a conclusão é pior homem é pior se elas descerem de salto alto então já se movimentem lá com certeza já estamos chegando no final do programa professora por incrível que pareça a gente já falou bastante mas a professora vai voltar aqui porque ainda já combinamos alguns assuntos sobre alguns assuntos mas queria que a professora deixasse então ainda um recado para quem para quem está em casa agora um recado para as pessoas se manterem mais saudáveis mentalmente para a gente terminar aqui o nosso claro claro ó eu gostaria de primeiro destacar algo que eu não sei se ficou muito explícito que nós temos diversos profissionais da área da psicologia atendendo através de vias tecnológicas isso está validado pelo conselho federal de psicologia então qualquer pessoa que seja numa situação de sofrimento psiquico maior coinciduído procure os psicólogos que estão à disposição para atendimento online atendimento virtual e eu gostaria de deixar uma mensagem que é a mensagem de cultivamos aí otimismo cultivamos esperança acolhemos as várias estações da nossa alma dias de maior fragilidade mais tristeza e dor de choro assim como dias de maior alegria de pensar em possibilidades então que haja espaço para tudo isso e eu quero terminar com uma poesia que eu fiz em outros tempos e que seria parte do livro então eu gostaria de compartilhar com vocês uma poesia que se chama esperança essa poesia faz parte do livro e se o feliz não foi para sempre seria lançado agora dia 4 de abril eu sou organizadora e autora e lançaremos em momento oportuno possivelmente meados de maio mas eu entendo que ela foi feita para esses dias curiosamente há uns seis meses atrás esperança esperança venha da herança dos dias de mão cheia da colheita feita da aposta na inconstância é o mergulhar no escuro com o coração claro o se lançar do alto em direção ao nada com tudo consigo mesmo é atirar-se na vida tomada de vida e do ingênuo sorriso de criança é espera sossegada degustar o tempo saborear as variadas estações da alma investir investir no sol interno é isso obrigada pelo convite muito importante o trabalho que vocês fazem e já quero recomendar uma professora para dar sequência com certeza obrigado a professora Graciela pela presença está falando com todos nossos acadêmicos e com quem possa estar nos ouvindo no nosso podcast agradeço muito e vamos nos encontrar ainda em breve aqui nessa quarentena para botar em ordem em alguns assuntos que a gente combinou que a gente ia pesquisar bora lá beleza agradeço muito a presença professora obrigada você pelo convite e por esse importante trabalho continua se cuidando e quem precisar se quem precisar então já sabe procura psicólogos eles continuam atendendo virtualmente para ajudar todo mundo beleza voltamos daqui uns dias mais um podcast papo acadêmico para você obrigado valeu tchau tchau valeu tchau tchau papo acadêmico tchau